Olá, eu sou Yuka e bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo e parece que vazaram aí os conceitos das skins do MSI. Galera, é o seguinte, o Big trouxe aí um vídeo mostrando alguns conceitos que podem ser das skins que vão chegar aí pro evento do MSI. O MSI, pra quem não conhece, é literalmente o mundial que acontece no início do ano. Na primeira metade do ano, nós temos um mundial que é um evento do competitivo, só que não é o Worlds. É o MSI. Só que esse mundial de início de ano nunca recebeu tanto investimento em Riot, nunca foi um grande destaque da Riot, se comparado ao Worlds, que é o mundial que acontece lá por volta de outubro, comecinho de novembro. Só que dessa vez parece que a Riot comentou que o evento do MSI vai ser uma coisa bem melhor trabalhada e coisa e tal, vai ter aí um destaque aparentemente pro MSI. Então a gente pode esperar algumas coisinhas bem mais interessantes neste ano. As skins do MSI nunca foram lá skins muito bem trabalhadas também, a galera não, assim, tipo, não engaja muito com essas skins. E por um tempo a gente conheceu as skins do MSI como skins desafiantes. Então sim, aquelas skins da área desafiante, da área desafiante, que tinha uma coloração mais arrocheada, vermelha, eram skins dessa parte do competitivo do MSI. Lá no Worlds a gente tinha a temática antes conhecida como skins campeonato, depois mudou o nome para skins mundial, onde a Riot acrescentou o ano do mundial que aconteceu na skin e coisa e tal, que nem foi aquela do Javã e a última que tivemos aí do mundial do ano passado. E parece que pra esse próximo evento do MSI vem uma coleção completa. Então eu já tô aqui no videozinho do Big, ele já fez um vídeo anterior comentando que essas skins do MSI iriam lembrar um pouco algo entre a temática lua sangrenta junto com aquela temática ali, células supremas que a gente recebeu no Wild Rift. Então seria alguma coisa meio que misturada dessas duas temáticas pra essa nova linha de skins do MSI. E parece que teremos uma skin competitiva para a Kaisa. Eu já fico meio assim, porque a Kaisa é uma campinha que recebeu muita skin, mas não é skin relevante. A Kaisa tá precisando ganhar umas skins de temáticas interessantes, temáticas relevantes. No ano passado a lendária dela era pra ser um destaque e coisa e tal, só que meio que aquela skin Star Guardian não foi lá um grande destaque, embora seja lendária, parece que houveram críticas a respeito da Kaisa, Guardiã Estelar, assim como houveram críticas também da Akali, Guardiã Estelar, que também é uma lendária. Aqui a gente tem de volta a Kaisa recebendo essas skins meio genéricas e meio que assim, talvez não valorizem tanto a campeã. Vamos ver se a modelagem da skin dentro do jogo vai ser uma modelagem boa. De todas as skins que a Kaisa tem, mais da metade é a skin KDA, e comparando entre as outras 4 skins da Kaisa que não são KDA, a que eu considero melhor é a Dragoa da Laguna. De resto, a Kaisa aí tá sofrendo um pouco pra Riot achar uma temática que, assim, seja interessante pra campeã. Eu sinto que a campeã, ela é muito boa, mas ela não é tão valorizada no quesito skins. Então vamos esperar que essa skin competitiva pra Kaisa seja boa. E skins competitivos que a Riot faz nem sempre dão muito certo, tá? Então a gente fica assim com um pezinho atrás, mas vamos torcer pra que a skin seja muito boa pra Kaisa. Depois temos um outro campeão, o Big não sabe exatamente que campeão pode ser, mas é muito provável que seja o Shen. O Shen é um boneco que pode, assim, ser jogado lá pra parte do competitivo. A galera gosta muito do Shen. E, assim, tem isso aqui flutuando do lado dele, aparentemente, e tem isso aqui nas costas dele. Então eu chuto muito, eu vou apostar as minhas fichas de que é uma skin pro Shen. Mas nada impede de poder ser mais uma lendária pro Yoni. Será uma lendária pro Yoni? Eu vi gente falando que podia ser uma prestígio pro Yoni também. Só que eu acho que pode ser uma nova skin pro Shen. Yuka, mas o Shen acabou de ganhar uma skin mítica. Gente, skins de competitivo geralmente são fora da casinha, geralmente elas fogem um pouco do cronograma e elas podem entrar em qualquer momento, sem contar necessariamente pra aquele cronograma que a Riot segue de temáticas de skin. Então, skins de competitivo sempre são enfiadas e meio que elas não contam ali na parte do desenvolvimento. Elas acabam sendo feitas porque tem que ser feitas. Então é isso. Então pode ser skin pro Shen, sim. Se não for pro Shen, temos aqui o Big dando uma sugestão de pode talvez ser pro Yoni, ou quem sabe até mesmo o Victor. E depois tem essa outra imagem que não dá pra ver muito bem quem é. Eu não sei exatamente se dá pra concordar que é um Mastery, porque não parece que ele tem uma espada. Só que assim, que outros campeões que não tem espada poderia ser? Tipo um campeão de mão livre. Aí poderia ser o 7, eu consegui só lembrar do 7 agora no momento, mas vai que isso aqui, esse, sei lá, essa fitinha, essa alguma coisa aqui, seja relacionado à arma desse campeão, que pode talvez ser o Mastery. Esse campeão aqui eu realmente, sim, fiquei bem na dúvida. Eu não sei exatamente quem pode ser, mas pode ser o Mastery. Então por enquanto temos essas três opções aqui. Uma que é um pouco mais certeira, que parece realmente ser muito a Kaisa, tá? Por causa dos canhões de ombro. Aqui tá muita cara, a pose também, tipo de braço cruzado. Esse braço gigante aqui tem muita cara de ser do Shen. E esse outro campeão, não sei quem pode ser. Pode ser sim o Mastery, como pode ser algum outro campeão. Aqui ele falou do Odir, o Volibear também. Eu vi gente falando sobre o Volibear, eu vi o Kios comentando sobre uns detalhezinhos aí, tipo de cabelo trançadinho, alguma coisa assim com rabinho de cavalo. Que deixou a entender que pode sim ser uma coisa, tá vindo aí talvez uma skin pro Volibear. Então gente, por enquanto é isso. Essas são as especulações que temos no momento. Essas são as possíveis, as supostas imagens vazadas aí de conceitos para as skins do MSI. E acredito que logo mais nós vamos ver essas skins no PBE, porque o MSI acontece ali mais ou menos entre o finalzinho de maio e início de junho. Que é onde termina, que é onde vai terminar essa primeira parte da temporada. Então acredito que ali por volta do meio de maio, a gente já consegue dar uma olhada nessas skins. E lembrando que aquela linha de skins pro campeão do ano passado, do mundial do ano passado, chega também nessa época do MSI. Então a gente vai ter as skins do MSI, vai ter as skins do campeão do ano passado. Então eu tô me preparando psicologicamente pra gastar com mais uma skin dash. Então gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais. Link pra lá está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.